Planeta Campo está de volta e quando nós falamos de sustentabilidade no agro, isso vai muito além do condicionamento de solo e das práticas agrícolas. Visar a produtividade também engloba diversas outras práticas, como por exemplo o avanço e o desenvolvimento da pecuária de leite. Para isso, é preciso investir em tecnologia para oferecer melhor experiência aos produtores e mais recursos para os técnicos, veterinários e consultores de toda a cadeia de valor da pecuária. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Laerte Cassoli, que é CEO da Rumina. Boa tarde, Laerte. Obrigada pela sua participação, falando com a gente ao vivo, direto de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sarah. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Laerte. Agora fala para mim, como melhorar o desempenho do rebanho na cadeia de produção leiteira como um todo? Claro que não é uma coisa só, a gente sabe, mas resumidamente, o que é que dá para fazer? Sarah, esse acho que é um grande desafio. A pecuária de leite brasileira está muito aquém de outros países. Então, acho que o lado positivo é que a gente tem uma grande oportunidade de evoluir, enquanto cadeia, enquanto produtividade e também enquanto sustentabilidade. E para que isso aconteça, é fundamental que o produtor de leite, o seu técnico, o seu consultor, ele faça uso de ferramentas gerenciais, de indicadores, de números, para que ele possa, de fato, identificar onde que está essa área de oportunidade, onde que na fazenda ele pode melhorar e como melhorar. Então, acho que sem dados, sem informação, isso fica muito difícil. E aqui no Brasil, acho que a gente tem ainda um caminho longo, mas de muito sucesso para trilhar nesse sentido. Com certeza. A rentabilidade realmente é um grande desafio da atividade leiteira do país. E você falou em índices e números e a Rumina foi, inclusive, responsável pelo maior benchmarking de produtividade e sustentabilidade da pecuária de leite do Brasil. Esse benchmarking, para quem está assistindo e não sabe, é um processo de busca das melhores práticas e melhorias também de gestão que conduzem a um desempenho superior, olhar para o lado um pouquinho. Então, conta para a gente, Laerte, o conceito que vocês buscaram foi o de sustentabilidade agregado à redução de emissão de gases de efeito estufa, um outro ponto também extremamente importante? Sem dúvida, Sara. O que a Rumina vem fazendo é um projeto que já tem aí quatro anos, na verdade. Esse ano, nós adicionamos um componente de sustentabilidade nesse benchmarking. Então, quando a gente fala benchmarking, o que é isso? É o produtor poder se comparar aos seus pares, se comparar a outros produtores de leite. Então, o que nós fizemos esse ano foi lançar o Rumscore, que é esse benchmarking. O Rumscore, ele é uma nota de 0 a 10, então, com uma única nota, a gente poder saber como que o produtor está. E essa nota, ela é calculada com base em 13 indicadores de desempenho, indicadores produtivos, 12 deles. Então, taxa de preencheza, produção de leite por vaca, intervalo entre partos. E um indicador de sustentabilidade, que foi a estimativa da emissão de metano por litro de leite. Então, essa foi a grande novidade desse benchmarking nesse ano. E participaram quase 900 fazendas produtoras de leite no Brasil. E, de novo, é uma ferramenta muito relevante para que o produtor possa olhar para o lado, possa olhar para o vizinho e entender onde que ele tem que melhorar, em qual a área que ele deveria atacar e priorizar. Legal, Laerte. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que é tão importante a redução dessa taxa de metano que você comentou quando a gente fala na produção leiteira. Sara, acho que esse é um movimento que vem acontecendo, a gente vem percebendo. Cada vez mais se fala de aquecimento global, de redução de gases de efeito estufa. A gente sabe que o metano é um dos gases principais, isso está associado ao ruminante. Então, a vaca, naturalmente, ela produz metano. Então, esse é um componente que a gente tem que olhar. E o que a gente percebe é que quanto maior a produtividade, a partir do momento que a gente melhora a produtividade, naturalmente a gente melhora a sustentabilidade. Então, a gente olha ali um litro de leite produzido, a gente emite menos metano por litro de leite, quando essa fazenda melhora a produtividade. Então, as coisas se convergem. A gente, às vezes, tem a sensação de que produtividade e sustentabilidade são antagônicos, mas, na verdade, elas estão extremamente correlacionadas. Então, acho que isso conversa muito de novo com a necessidade da gente produzir mais alimento de maior qualidade e de forma sustentável. Afinal, de contas, a gente tem que alimentar daqui a pouco quase 10 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa fazer isso com bom uso de recursos. E aí, considerando todos esses pontos e a questão de mercado também que existe, a gente pode entender que o foco da sustentabilidade está diretamente relacionado à necessidade do consumidor e à exigência do consumidor também? Sem dúvida, Sara. Acho que a indústria já vem fazendo movimentos nesse sentido. Então, a gente já tem alguns laticínios, na verdade, um principal laticínio já fazendo um movimento nesse sentido, de, inclusive, remunerar o produtor, remunerar o litro de leite, olhando também pelo componente de sustentabilidade. Então, além de o produtor produzir volume, entregar a quantidade de litros de leite com componentes, nutrientes adequados, o componente de sustentabilidade vai estar presente cada vez mais. Acho que isso é um movimento que a gente vai ver se intensificando nos próximos anos. Legal. E você falou agora há pouco, né, Laerte, da Humming Score, que apresenta áreas de oportunidade para a melhoria do sistema de produção de leite no Brasil. Comenta um pouquinho comigo quais que são essas áreas, quais estão contempladas? Sara, a gente tem ali indicadores que olham uma área de reprodução. Então, será que a gente tem ali processos reprodutivos eficazes na fazenda? A gente olha um componente de criação, né, de criação de bezerras e novilhas de reposição, como que está esse setor na fazenda. Também um componente aí de sanidade, né, que a gente tem um indicador, por exemplo, de mortalidade de animais, e também na área de produção, que a gente chama, que é ali os indicadores de quantos litros de leite o animal está produzindo. Então, numa fazenda, basicamente, a gente tem essas áreas, né, de sanidade, criação, produção e reprodução, que são as principais áreas, e o produtor, a partir do momento que ele participa desse benchmarking, ele recebe ali um relatório, numa única página, de forma bem visual, que ele consegue entender ali onde que está vermelho ali, né, ou amarelo, onde ele não está bem, e o quanto que ele pode melhorar em relação aos outros produtores. A gente sabe, né, que a cadeia de pecuária de leite, ela é formada principalmente por pequenos produtores, né, Laerte, que se espalham aí Brasil afora, você está no estado de Minas Gerais, né, onde tem muitos deles também, e eu queria entender se esse tipo de método, né, de tecnologia, está disponível também para esses produtores, para eles buscarem também esse aprimoramento, vamos dizer assim. Sem dúvida, acho que esse é o grande desafio de qualquer empresa, né, essa área, de fato, a gente levar tecnologia que possa ser adotada pelo maior número possível de produtores, né, a gente percebe uma concentração, né, então cada vez mais as fazendas estão aumentando de tamanho, e a gente vem observando uma redução do número de fazendas, isso é um movimento natural, aconteceu em vários países do mundo, e aqui no Brasil isso também acontece, né, a gente vai ter cada vez mais fazendas maiores. Mas é importante a gente acompanhar esse produtor nessa jornada, né, então desde um pequeno produtor aí de 100, 200, 300 litros de leite, ele já consegue fazer uso de ferramentas, né, de softwares, de sistemas ali, que podem ajudá-lo nessa jornada aí de crescimento, de desenvolvimento e de melhoria dos processos. Então acho que essa é uma missão que a gente tem, que é olhar a cadeia como um todo e pegar na mão do produtor ali e ajudá-lo nessa jornada. Ou seja, resultando aí em impactos de sustentabilidade nos mais diferentes pilares, né, a gente está falando de ambiental e está falando de social e toda a questão de governança também, né, Laerte, para finalizar. Sem dúvida, esse é o impacto geral, né, Então a gente está ajudando ali o produtor a se desenvolver, então a gente tem o que é o ESG, né, a gente tem uma questão social, a gente tem uma questão de governança ali, de gestão, de informação, e a questão ambiental também, sem dúvida, está correlacionada. Então, eu acho que a pecuária de leite, ela vai viver uma grande transformação, já está vivendo, na verdade, coisa que a gente já viu na agricultura acontecer há alguns anos, eu acho que agora é a hora da pecuária de leite também seguir a sua jornada aí de evolução. Laerte Cassoli, CEO da Rúmina, obrigada pela sua participação aqui com a gente e até mais. Obrigado, Sarah, até mais.